Olá, meu nome é Francisco Germano Mayon, eu nasci em São Carlos, me formei em Física pela Universidade de São Paulo em 2018 e agora eu faço meu mestrado também na USP, onde sou aluno do professor Raul Abramo. Esse é o título da minha tese de mestrado. Parece complicado, né? Mas eu vou tentar explicar pra vocês de uma forma clara. O que pode ser mais fascinante do que o estudo do Universo? Todos já nos percebemos alguma vez encantados por fotos de planetas, estrelas e galáxias, objetos tão gigantes e poderosos que temos dificuldade de pensar que dividimos com eles o mesmo espaço físico. Mas é fato que eles estão lá e que as respostas para muitos mistérios do Universo estão escondidas em suas propriedades. Nós temos o privilégio de tentar responder perguntas tão fascinantes quanto de onde surgiu o Universo e como o Universo evoluiu até chegar à sua forma atual. Por um lado, muitas pessoas tentam encontrar soluções teóricas para essas questões e, por outro, uma parte da comunidade tenta comparar essas soluções com as observações do Universo real. A principal forma de fazer isso é observando o céu com telescópios e construindo mapas do Universo. Mapas normais mesmo, que indicam onde está cada uma das galáxias que somos capazes de observar. Podemos extrair uma quantidade enorme de informação desses mapas e cada vez mais os cientistas buscam construir novos telescópios capazes de observar melhor o céu em busca de mais informação. No entanto, nem sempre é fácil saber se um telescópio será capaz de nos dar mais conhecimento sobre o Universo do que outros que já existem. Para isso, é necessário compreender quão precisas serão as medidas desse telescópio na obtenção desses mapas e como isso vai afetar o erro nas quantidades que nos interessam. Em geral, essa estimativa é feita de uma forma que produz resultados um tanto quanto grosseiros, enquanto gostaríamos de saber com maior segurança a precisão dos resultados que vão ser obtidos. O meu trabalho de mestrado se encaixa nesse ponto. Eu vou usar um método mais exato para prever quão precisas serão essas medidas. Esse método envolve fazer uma simulação no computador do processo de medição do telescópio. É como se construíssemos um telescópio em um universo virtuais no qual fazemos as medidas, verificando depois qual o erro cometido. O meu projeto de pesquisa é justamente aplicar esse método a um telescópio em particular, o JPAS, fruto de uma colaboração entre instituições de pesquisa brasileiras e espanholas, localizado no interior da Espanha e que deve começar a tomar dados em breve. De fato, a cosmologia passa hoje por uma fase incrível, em que temos muitos mistérios a desvendar e os aparatos experimentais avançam rapidamente. É fascinante observar esse desenvolvimento de perto e participar desse momento histórico, em que a qualquer momento podemos fazer uma descoberta que vai mudar os rumos da física. Embora sejamos tão pequenos, apenas um grão de poeira no universo, nossas mentes são capazes de se expandir sem limite e conhecer os segredos que se escondem no céu.